Música Agora, partiu Música Vamos Vlog de uma hora do Renatinho Vambora Deixa o like agora, 4 mil Vambora Música 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 Fala galera, Renato Nari Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Que porra de óculos é esse? De uma hora, moleque. Nesse vlog de uma hora, eu vou mostrar pra vocês a nossa viagem com meus amigos, moleque. Seguinte, estamos aqui em um barco. Já iniciei o vídeo aqui no barco. Estamos atualmente em Angra dos Reis, aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ou seja, rico pra caralho, tá? Só tô pontuando aqui, deixando bem claro. Quem vai pra Angra dos Reis, aliás, qualquer coisa do Rio de Janeiro é rico, tá? É Maragogi, como é que é? Angra dos Reis. Barra. Barra Sul, sei lá. É tudo rico. Mano, que a gente alugou só pra gente, só pra viagem do líder. Enfim, chegando lá eu conto mais pra vocês. Cadê os cariocas aí do chat? Fala aí. Abordo. E sim, bora, moleque. Bora que ela vai chegar. Bora. Bora, meu pai, cara. Tá tudo bem? Uhul. Ó, a gente vai ficar numa ilha mais ou menos igual essa daqui, ó. Pra ver, a gente tá no meio do mar aqui. E aqui já tem uma ilha, ó. Tá vendo? Tá passando do lado dela. E a maioria dessas ilhas de Angra dos Reis, galera... E, peraí, eu conheço essa ilha, hein? Eu conheço essa ilha, hein? É particular. Tem um dono muito massa, mas não, por enquanto, não é essa ilha ainda. Vamos. Mais pra frente, só bora. Talvez seja aquela, eu não sei. O Thiago não falou ainda pra gente. Galera, tá aqui gravando, merda? Sai daí, merda. Galera, o Thiago acabou de falar que é essa ilha aqui na frente. A gente tá chegando, mano. Sacou o shape pra fora já, o Renato. Pra mim, eu não tentava saber por fato. Mano, a gente vai ficar alguns dias nessa ilha particular. Só nós, gente. Anima, gente. Renato, animado? Quem tá pegando sua irmã ali? Ei, 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 ei. Solta ela aí, ó. É, solta ela. Mano, uma ilha particular só nossa. Só nossa. Essa ilha aqui, véi. Ai, não vou abraçar ela. Olha aí essa ilha aqui. Vamos ver o nome dessa ilha? Pauro Rayan deu dinheiros BRL e R1 dólar. Eu já vi essa ilha. Ah! Ah! É essa! É essa! Mentira! 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 Cala a boca. Abner Eliel deu dinheiros BRLR dólar 2. Sou do Rio, é tudo caro mesmo, só Jesus kkkkkkk. Cê tá me tirando. Hélio Garcia deu dinheiros BRLR dólar 5. Aruan a ilha custou 5 mil por dia a diária. Mas por que aqui tá 3.900? Meu caralho. Meu caralho. Não, é bonito. Victor Leão deu dinheiros BRLR dólar 5. Salve Victor. Quando o VC falou cadeus carioca apareceu só traficam quero dizer só flamenguistas kkkkk. Peer suíte encanto. Suíte cavalo marinho. Cavalo. Ô louco mano. Não, mas... Por que 3.000? Um hóspede. Ah, é verdade. Coloca mais aí vai ficando mais caro, né? Quantos são? São Teco, Dani, Renan, Thiago, Renato, Léo. Boquinha? São 7. Ah, e vai ficando mais caro. 4.400. Vai tomar. Que que é isso? Selecionar a data. Ué, não tem mais... Ô, não tem... Ué, não tem... Dia 9 é o dia 12. Não, 10, 11, 12... 3 dias... Vai, vamos. Agora eu entendi os 5.000 reais. Mas que caralho é esse? Deixa eu ver aí. Não, tá de parabéns. Mano, gente, ela é muito grande. É que não tá parecendo aqui. Boquinha, não foi? Meu Deus do céu. Mano, é muito grande. Ai, meu Deus do céu, Thiago. Que bagulho drabíssimo, velho. Quanto que não é? Mas não é o Santos, nós o pensador de lenda. Salve, Leandro. Próxima viagem do líder é do Renan. Logo, logo, o Dano vai ser oficializado. Vai mesmo. Eu sempre peguei e falei. Quando for a viagem do Renan, o Renan tem que pedir ela em namoro. Você chegou de jato na ilha, né? É. Foi tipo um minuto de van. Sim. Mais 40, uma hora, duas horas de barco. Então é isso, mano. Bora chegar no bagulho e chama. Nike com a... Verdade, caralho. Agora que eu vi que eu tô com Adidas. Não, peraí. Pronto. Já não tô mais, vai. Estamos chegando perto, estamos chegando perto, estamos chegando... O Renan Garcia deu dinheiros BRLR$5. Dá bem em mim, duvido. QVC de bem se banir aí, tu tá ferrado na minha mão. Ué, então você acabou de banir. Eu acabei de silenciar você, ô Hélio. Para, desgraça. Não tô chegando. Mano, tá tendo uma briga. Acabei de silenciar você, Hélio. É aqui de youtubers, mano. Tem 80 câmeras aqui. Para. Olha nessa. Chegando, meu Deus do céu. Nossa, teco do céu, mano. Caralho, né? Cara, essa viagem do líder tá numa ilha, mano. Ô, mãe! Tô com fome! Mano. Mas eu não quero muito, não. Nossa, o lounge, Vianais, não tem narguilha. Nossa senhora. Olha isso, mano. Meu Deus. Você vai acordar de morrer, Renato, vai tomar um café ali, ó. Nossa senhora, velho. Mas é bom. Vocês tem noção que isso aqui é uma ilha particular, gente. Só bora. Oi? Eu comprei pomembuinho. O que que tem? Você não quer lanche? Pode ser. Vou custar com o Carioca. Olha aqui, vinha da água. Olha só a água, cor da água, mano. Olha lá, olha aí. Olha isso, cara. Olha, você me tomou, mano. Segura, segura. Tiago, você me tomou muito. Tá bom, bicho, é bom do volante. É, mano. Nossa, esse cara é doido, velho. E aí, beleza? De boa? Tudo bom? É o Marquito. Qual que é seu nome? Nada mesmo. Você que tava com a conta dessa ilha, então, hein? Obrigado, Prodonente. A gente vai descarregar as coisas agora aqui. Ô, louco. Eu que agradeço, mano. Aqui no Brasil ainda é 8h46. Eduardo Pissaia Cabrini. Eduardo. Obrigado, Prodonente e Prodonente. Irmão, tamo junto. Você é foda, meu pai. Ô, Hélio. É, daqui a pouco volta, tá? Não dei ban, não. Depois eu vou filmar tudo pra vocês dessa ilha, mano. Mas chegamos agora. Vou mostrar detalhe por detalhe pra vocês, mano. Pula, Léo. Vai, Léo. Oi. Nossa senhora. Ô, Renato, seu vinho é isso, mano. Nossa, tá bom, Tiago. Vai, Renato. Pula, Renato. Ele vai cair. Puxa. 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 Salve, William. Obrigado pro Donate, irmão. Mostra, mano. O bagulho aqui é particular, velho. É, vai lá. Caralho, velho. Gostou, bebê? Nossa, o bagulho dentro da ilha é só pra gente, cara, fazer a natação, mano. Nossa, o Tiago já quer apresentar tudo aqui. Botei um peixe ali. Tem, mano. Um monte. Gente, já vou começar, mano. Só que eu não vou aguentar, mano. Quantas pessoas vão descarregando as coisas lá. Aqui é tipo... Um negócio solar. Nossa visão, velho. Aqui, velho, é tipo um loungezinho, né? Tipo, sei lá o nome disso aqui. Você fica deitadão aqui, ó. Vai de boa. E olha a visão, mano. Nossa, que problema, hein? Olha a visão. A cor dessa água de Angra dos Reis. Ô, mano. Meu Deus do céu. Não, agora eu entendi essa vista, cara. Aham. Mano. Você tá me zoando, gente. Mano, vou ficar vários dias aqui. Deve ter bastante coisa pra fazer. Descobrir essa ilha inteira ainda, gente. Mas tão me mandando. Opa, obrigado, viu, meu Deus? Tá bom. Eu vou encontrar os meninos no barquinho aqui perto. Olha lá. A gente tem que almoçar. Chega bem na hora do almoço. E o mais legal é esse aqui. Faz parte da ilha. Essa parte aqui que a gente pode entrar aqui dentro. E é uma parte meio que particular, tá ligado? Ó, o Renan. Tá apaixonado pelos peixes. Ó, tem um peixe que gruda no tubarão. Nossa, eu pegava e dava uma bicuda pro Renan cair lá embaixo agora. Olha aí, não tem, Renan? Tem lá, ó lá, ó lá. Ah, lá. Olha ele lá, gente. Vem aqui, ó. Esse aqui tudo... Tão postando corrida. Esse é um aquário ou faz parte do rio? Calma aí, deixa eu ver. Não, é murado ou... É um aquário do homem de piso. É um aquário? É. É um aquário particular. Ô, Gabriel Augusto, obrigado por ter se tornado membro, meu truta. Tamo junto. Isso é foda, pai. Ah, legal, hein? Inclusive, ó. Molecada. É... Mais ou menos uma novidade aqui, viu? Vai rolar sorteio, provavelmente, até o final desse mês aqui dos produtos lá do Renato. Pra quem for membro aqui do canal, tá? Pra quem for membro do canal, vai rolar um sorteio de alguns produtos lá da loja do Renato. Fechou? Eu vou tentar conseguir ainda alguns autógrafos e tal. Vou tentar. Tá bom? Assinado. Mas vamos ver. Renato! Me ajuda, Renato! Vou pescar aqui. Nossa, que legal, velho. Nossa, tem pra nós passear depois, ó. Tô indo! Aí, ó. Vamos agora conhecer a casa. E aí o reizinho, que é o cara que cuida aqui dessa ilha, já falou que aqui, ó, é um aquário particular e também uma piscina. Então, todos os peixes que tem aqui dentro são peixes que ele pesca lá fora e deixa aqui dentro. E a água vai entrando, né, mano? Pelas pedras e tal. Tem uma outra parte da ilha. Mano, tem muita coisa pra gente descobrir aqui ainda, mano. Então, vamos entrar aqui pelo deck. Olha o tamanho da pedra que tem aqui. E a gente tá doido pra entrar nesse aquário natural, velho. Olha que legal, gente. Olha aí, ó. Muito bonito. Deixa de... Nossa, mas 5 mil por dia tem que ser bonito mesmo. Tor, deixa rolar a imagem aí, editor. Não corta nada, não, fi. Deixa a imagem rolar. Pelo amor de Deus, editor. Mano, essa casa aqui, eu posso estar muito errado, mas essa casa aqui, galera, não é a mesma casa que o pessoal da Final Level alugou também? Meu Deus do céu. Olha, é tipo uma casa na árvore, velho. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Que isso? Meu Deus do céu. Nossa. Olha, é a mesma casa? Outra parte aqui? Que isso? Que que é isso? É amor? É amor? Nossa, outra parte, Tiago? Mano, eu falei pra você, viado. Fala. Melhor vai do líder, viado. Fala da minha cara agora. Amazônia nunca mais. O Amazônia foi sofrimento, né? Que tá sendo luxúria, velho. Legal, mano. Foda. Foda aqui. Foda aqui. Foda aqui. Já vai subir aí. Nossa, olha essa outra parte da ilha, velho. Tem um gavião ali. Tem um banco ali. Tem um banquinho ali mesmo, mano. Tem um gavião. Eu tenho muita coisa pra descobrir, vocês não tem noção. Eu vou pegar minhas malas aqui. Vamos subir lá nos quartos, mano, que eu vou tentar achar um quarto pra mim. Tiago, dá um quarto pra mim! Só subir aqui em cima. Mano, eu tenho que ir rápido, senão... Bora pegar os melhores quartos, velho. O que é isso? Ué, esse aqui é um quarto? É o quarto do líder. É o quarto do líder, abertão assim. É o nosso quarto, mano. Ué, é o nosso quarto mesmo? Aham, o Tiago acabou de dar pra nós. Tá, esse é o pai do líder, então, pelo que eu entendi, né? Ó, as araras igual a minha. Arara! Rapaz, faz nem... Mano, isso aqui não tem vidro, não tem nada. E o mais legal é aqui, mano. Você olha aqui fora, uma vista. Caralho! Pro mar, maravilhosa. E aqui fora fica o banheiro, mano. Ó! Cargar o ar livre! Como assim? Vai cagar a vena... Vinícius deu dinheiros BRLR 99 centavos. Salve, Marcos! Meu, miado! Onde vocês são eles? Estão indo pra outro quarto agora? Eu não sei. O que é isso já? Como assim? G, N, Z, S, A, N, P... Por sério? Deu dinheiros BRLR 2. Meu Deus, e o banheiro? O que que é? SLV Aruam, uma SLV pra mim e pro meu irmão João. Salve pra você e pro teu irmão João. Mas deixa eu entender. E quando tiver frio, tiver que cagar... Tem que cagar lá fora? Salve, Hélio! Opa, obrigado. Obrigado por... Obrigado por ter virado membro, viu, Hélio? Tamo junto. Mas, mano, mas pera aí. Se tiver que cagar, vai ter que cagar no frio? O ar livre, mano. Nossa, velho. Então tá, né? Eu quero achar o lugar onde eu vou dormir. Seguinte, galera. A gente tá meio que se localizando aqui na ilha ainda, tá ligado? E é o seguinte, mano. Editor, faz um videoclipe de drone dessa ilha. Vocês veem o tamanzão que ela é e o tão linda que é o lugar, tá ligado? E depois do videoclipe... Não, olha o teco ali, ó. A gente vai fazer um tour completo por ela. Eu vou, mano, mostrar tudo, tudo, tudo. E vocês vão ver, mano. Então, editor, faz o videoclipe monstro, hein? Olha aí, gente. Caralho! Meu Deus do céu! Vídeoclipe do drone feito. Bom, vocês viram aí, né, galera, que a ilha é gigantesca. Tem muita parada legal. Muita coisa pra gente explorar. O que a gente vai fazer, mano? Eu e o Renan, a gente tá afim de entrar aqui na... Nessa... Na mini piscinezinha aí, ó. Na natural, certo? Tá! É uma quase natural, né? É o cara, crie os peixes dele ali. E é o seguinte, mano. Antes de eu e o Renan entrar aqui, eu trouxe até máscara de mergulho pra... Nada mesmo! O Renancio deu dinheiro, os GBP Libra 1,79. Obrigado pelo donante, viu, minha vida? Obrigado de coração, meu amor. Se tiver chovendo, já caga e já lava. Não! A gente vai entrar aí, ver os peixinhos. Sofia deu dinheiro, os BRLR, 279 dólares e 90 centavos. Oi! O que tá acontecendo na live de hoje, hein? É sério! O que tá acontecendo, hein? Eita porra! Sofia! Sofia! Ô, Sofia da... Ô, Sofia! Obrigado mesmo de coração, ô louco! Gente! Que isso! Obrigado de coração, viu, meu amor? Obrigado mesmo! Ô louco, mano! ...tinhos, tá ligado? E você pode ver, mano, que aqui é mar mesmo, ó. Você vê aqui, ó. Esse prato aqui eu só vejo um filme, tá ligado, ó. Olha aqui, mano. E eu tô pegando na mão, véi. Sofia, Hélio e o Kedsson, obrigado mesmo de coração, viu, mano? Obrigado. Isso aí é pra casa da vovó, tá? Vai demorar, mas... Obrigado mesmo, muito. Porra, muito, muito mesmo. É porque eu não moro perto da praia, né, gente? Eu moro bem longe da praia, então... Meio que tudo isso aqui é novidade pra mim. Então, daqui a pouco... É, tudo cartão clonado, né? É, é... É, um... É, o... Enfim, calabou. Eu não vou entrar aqui junto com os peixes, a gente vai filmar os peixes pra você. Mas antes, vamos dar uma volta na ilha e descobrir as coisas, né, mano? Ver tudo que tem aqui. Você pode ver que essa peça natural, ela é toda murada, ó. E mesmo assim entra água, né? É, entra água, mas os peixes não conseguem sair. Massa, né? Então ele pesca e coloca ali. Vamos lá, então? Vamos visitar? Vamos. Então é o seguinte, mano, a gente vai escolher aqui, tem várias trilhas aqui pra entrar na ilha, mas a gente vai pegar reto aqui. E onde você olha aqui na ilha, tem uns detalhezinhos, tá ligado? Ó, tem uns detalhezinhos aqui, ó, umas conchas que, ó, é do mar mesmo, que o cara pegou aqui perto. A gente acabou de ver aqui que esta ilha pertence a um casal, certo? Um casal! E é massa que tem que ter as fotos ali de casamento, eles fizeram o casamento aqui na ilha, então imagina que romântico que foi, né, meu amigo? Quanto custa uma ilha, hein, Angra dos Reis? Legal, mano, que construiu o deck aqui, ó, no meio das rochas mesmo. Bonito, né? Né, bastante natureza. Tem... Olha, que legal, pra que isso aqui, mano? Pra esquiar no neve. Mas é? Uai, 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 neve? É, de esquiar, não é? Ah, não, pra andar no... No wake. No wake, não. É, vai ter que ter um barco pra puxar. Filma que realmente, não é? Será que não é que consegue? O barco puxa, não coloca o pé aqui... Massa! O motor elétrico aqui, tá aqui, ó. Nossa, não presta mais nada, motor elétrico. Eu podia tentar. Então, assim, provavelmente a gente vai dar um rolê de caiaquinho... Obo, pescar. De stand-up. Não, mas o Renan é tudo pescar. Dá pra fazer de prancha também. Por coisa, hein, mano? Pode ser o resto. Ó, a gente, vamos, vamos continuar aqui, ó. A gente vamos, parabéns. A primeira vez que eu vejo o Renato mandando... A primeira vez que eu vejo o Renato mandando um agente vamos, vai. Mas também... Pergoso, hein, mano? Vai ser o resto. Ó, a gente, vamos continuar aqui, ó. E aí, é legal... A parada mais legal com esse aqui é que aqui tem um quarto, certo, gente? E cada quarto tem sua horinha de lazer. Então, esse aqui é uma das áreas... É, ele tá homenageando o Thiago, óbvio. De lazer desse quarto ali, que é um dos quartos mais top daqui. Então, como funciona, mano? Você vem aqui, senta aqui gostoso e olha a visão linda que você tem. Agora ficou meio nubladinho, né? Mas mesmo assim, tá um calorzão bem legal. Lembra que eu falei pra vocês dos detalhes, ó? Do lado aqui já tem mais detalhes. Detalhes que fazem. Ih, ó o casal ali, ó. Eles têm mais conchas, né? Tudo da natureza. E se você quiser sair dos decks e ir pras pedras, é fácil também, você já vem e consegue descobrir. Massa, né, mano? Legal. Bem pensado, né? Mas não era que dá a volta na ilha, você quer dar a volta. Não, não vai ver tudo. Andar nas pedras. Vou mostrar tudo, tudo. Vou dar a volta na ilha pra vocês. Aqui eu vou mostrar um dos quartos, né? Aqui esse quarto aqui é um dos quartos, mano, mais loucos que eu já vi. Esse aqui, ó, bonitinho, banana. Um dos quartos mais loucos da ilha. Tem uma cama aqui pra um amigo e pra casal. Pra dar aquela furunfada. Tem um banheirinho aqui, ó. Olha lá. Tudo, você pode ver que é tudo. Mano, mas quando chove, chove no banheiro? Tipo assim, tem o papel higiênico, a toalha, quando chove, chove neles também? Integrado à ilha, né? E aí aqui do lado do quarto a gente vai subir. Certo? E aqui, ó, é a casa do caseiro, né? Que cuida da ilha. E logo aqui em cima tem... Ih, o caseiro escuta furunfada ali embaixo? Mais alguns... Ali é Danã! Ali é o quarto de Danã! Quartos, vamos subir lá em cima. Um, dois, três, quatro. Achei bonitinho, olha que da hora. Alguns quartos, vamos subir lá em cima. Ó, ó, ó. O degrauzinho é maior pra você colocar realmente o pezinho ali, que da hora. Em cima. Um, dois, três, quatro. Que da hora. Olha aí, ó. E aqui, o que acontece, mano? O Thiago vai ficar lá no quarto do líder, né? Porque ele é o líder da viagem, né? Mais uma vez, eu sempre explico nos vídeos, né? Mas às vezes tem o pessoal que tá chegando no canal e não tá entendendo muito bem o que é essa viagem. Toma! Oxê! Uma salsicha! Mas do nada! Como que funciona essa... A gente sabe que o Gui é perturbar da cabeça, né? Mas, velho. Viagem do líder. Eu criei uma parada que se chama viagem do líder. A gente mora em seis lá na casa. Somos em seis lá na casa, que é eu, Renan... Que, Edson? Obrigado, irmão. Solta lá. Tiago. Boquinha? Boquinha e o Gui. Cada pessoa dessa casa é um líder. E esse líder tem que escolher uma viagem onde ele vai administrar tudo, galera. Tudo! Então, o Boquinha escolheu a primeira viagem do líder, o Jalapão. Ou seja, o Boquinha, mano, administrou tudo. Administrou, galera. Tudo. A viagem, o almoço... A do Boquinha foi nervosa. A gente só vai e ele manda em tudo. Então, é isso. Que falar tá falado. Tá falado, falado. Eu, na segunda viagem, eu escolhi Amazonas. Certo? Então, mano, eu administrei a viagem. Eu levei onde eu queria. Os pontos furiosos que eu queria. Do nada, um muca. Onde já dormi, onde já dormi. E agora, o Thiago, que é a terceira viagem do líder. Ele escolheu Angra dos Reis, uma ilha. Nossa, é, realmente. De lugar, eu acho que o Thiago mitou mais. Particular. Então, assim, como vai funcionar os quartos? O líder manda. Então, o líder falou que a gente vai ficar aqui. Certo? Aqui é o quarto. Ele vai ficar no quarto mais top, né? Dos líder. E não vai ficar aqui, ó. No caso, eu e o Léo vai dormir nessa cama. Show! Aqui. E acho que o Teco vai dormir aqui. Não sei ainda. E o Gui vai dormir aqui, mano. Desceba. Sozinho? O Renan e a Dani, eu não sei ainda, né? É, fazer o que nem eu no mato. Ele gosta. É, tem cama aqui também. Se quiser dormir junto comigo. Fica tranquilo. Amém. Porque junto vocês não vão dormir, né? Talvez. Por quê? Porque não tem espaço. O que é isso, meu filho? Calma. Ai, ai. Não, meu. Não é deixa aquela cama pra eles, né? Ah, então tá bom. Que generoso. Vendo ver junto ainda? Não, não sei. Se der, vamos. Eu vou cortar essa cama aqui pra você, então. Só pra você, Renan. A Dani, dorme com o Gui ali. Ah, pode ser. Perfeito. Não é o que eu quero. Então, deita aí, então. Ele gosta. Então, ela vai ficar aqui, tá ligado? Tem nossa área de lazer. Tchau. Também. Aqui, ó. Nossa área de lazer não é igual ao dos quartos dos líderes, né? É, o quarto dos líderes. Aqui é uma mesa de truco. Mas ele não é... Oh! Gostei. Legal, tá bom. Mas tá bom. Tá bom demais. Aqui já tá o mar. É o seguinte. Vamos ver o que tem pra cá, ó. Vamos descobrir. Cheguei, cheguei, não. Já vou descobrir aqui, ó. Tô invadindo aqui, reizinho. O que é essa parte aqui, reizinho? É... Para manutenção? Reizinho. Aqui da ilha? É, aqui só pra... Tem um barquinho vim, badeiro. Ah, esse é o barco, esse aqui. Você tá arrumando ele? Fazendo outro novo. Era um barquinho velho. E aí você tá arrumando pra deixar o barco zero quilômetro agora. Tá reformando ele. Top, mano. Aí, ó. Charutão? Charuto o nome do barco. Pra carregar a pessoa, assim. É, pra pescar. Pra pescar. Top, mano. Aí, ó. Pessoal que... Rapaz, a vida desse cara deve ser muito mansa. O Dianga vive assim, mano. Tá reformando o barquinho. Eu vi ali que eles tão mexendo no motorzinho ali atrás. Vamos entrar agora nas pedras. Depois eu vou mostrar um lugar secreto pra vocês que o reizinho me mostrou ali. Ó, olha que legal. Reizinho. Aqui, ó. Cara, literalmente, estamos ilhados, meus amigos. Ilhados. Isola! Mas você tá de boa, assim? Você tá claustrofóbico por isso? Não, mano. Eu tô querendo entrar nessa água aí. Eu também. Tá de boa? Tá de boa. Ainda não botei na cabeça que é uma ilha, sabe? Parece que eu tô nas cidades. É, porque, mano, se vocês iam parar pra pensar... Rapaz, então, Renato, eu ia falar isso agora. Se parar pra pensar em todos os lugares que o Renan e a Dani furumfaram, aonde será que o bebê vai... Aonde será que o bebê foi usufruído, né? Foi feito. Será que foi no Jalapão? Será que foi em Angra dos Reis, né? Será que foi em Manaus? Rapaz, se for parar pra analisar... Vai tá numa ilha, mano. Não é assim, tipo, ah, eu vou ali no hospital, volto, eu vou ali e já volto. Não, mano, aí tá numa ilha. Qualquer coisa que a gente precisa se locomover aqui é duas, três horas no mínimo. O bairro que trouxe nós foi embora. Não, mas aí tá ilhado. A mãe... Não tá muito pronto pelo que vai tá vendo. Ah, vamos pra lá. Vai pra lá. Será que é bom nós ir por aí? Não vai dar bom, não. É, vamos descobrindo, né? RET! Beijo pra você, meu mano. Salve pro Rio de Janeiro, quem que é do RJ aí? Pelo amor de Deus, fala eu aí no chat. Será que não vai conseguir dar a volta? Parece que é fácil andar nessas pedras aqui, mas não é não, mano. Nossa. Em Gramado também, né? Nossa. México, Gramado, Porto Rico, Angra, Jalapão, rapaz. Vamos descobrir. Vamos dar aqui nas pedrinhas. Olha aí, ó. Olha lá. Pedrona. Sabe que a água chega até aqui, meu Deus? Olha que a água já é mais brava, gente, ó. Braba. Olha aí, ó. Mano, caralho, que foda. Nossa. Ele vai? Olha o chat que tá lá na frente. Mano, tem como ir. É perigoso. Vamos, vamos então. Calma aí, deixa eu... Meu Deus do céu. Ué, você foi lá embaixo, voldo. Eu também não entendi. Olha lá. Deixa eu... Ele foi lá embaixo pra voltar. Ué, você foi lá embaixo, voldo. Olha aqui. Agora é o parkour. Aí, imagina, derrubou. Ô, no Minecraft era bom, hein? Sasuke! Sasuke! Deu dinheiros, BRL, dólar 345, dedeiros, BRL, R1, dólar. Salve, Sasuke! Tamo junto. Cadisson Alves, deu dinheiros USD, dólar 2. Salve, Cadisson! Eu sou de Cabo Verde, pesquisa Aé, são 10 ilhas, junte. Cabo Verde, Rio de Janeiro, deve ser isso? Não, RL não. Não. RJ. Cidade mais pró... Não, Cabo Verde. É Cabo Verde ou é Cabo Frio? Não, peraí. É Cabo Verde? Ué, mano. CL, E, T, I, N. É na África? É na África? Salve, Clitinho! Ué, mano. É da África? Ué, não é no Rio de Janeiro, não? Eita porra! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Você é daqui? Eu sou de Cabo Verde. Não, ele falou que é Cabo Verde. Não é Cabo Frio, não. Não, gente. Ele não falou que é Cabo Frio, não. É Cabo Verde mesmo. Tá certo. É isso aqui. Você mora aqui? Como é que chega a internet? Ué, caralho. Que que é isso aqui? Aquela mulher olhando pra nós? Vai, Léo. Cuidado, Léo. Sou de Cabo Verde. É mesmo, é Cabo Verde. É lá mesmo, do lado da África. É que frio que deu na... Como é que chega a internet aí, ô que, Edson? Mas fica aí, ali. Tá ferrado, hein? É, tá ralado, viu? Vamos indo. Ó. Tá brutona aqui. Vai indo que eu tô indo atrás. Fica segura. Deixa eu passar aí. Ih, tá. Ó, vai, Renan. Vem, meu amigo. Chegar a cair aqui, viu? Pior que cair no ralador. Léo? Tô aqui. Tá bem aí? Aham. Ó, vem. Nossa, mano. Mas quem que foi o animal que começou essa aventura? Tá parecendo os... Ah, cuidado, hein? Pelo amor de Deus. Que Edson Alves deu dinheiros USD Dólar 2. Vê as fotos. Cabo verde. Imagens. É isso aqui mesmo. É isso aqui mesmo. Tá, porra. Temos um milionário aqui, então, né? Slayer deu dinheiros BRLR Dólar 5. Iaru Atioci e Milank dizer você é muito legal. Tamo junto. Nossa, ou é isso aqui? Temos três milionários aqui nessa live, né? Sofia, o Kedson e o... E o Iago. Olha isso aqui, olha pra isso aqui. Olha pra você ver. Nossa, bonito, né? Obrigado, Jesus. Amém. É o Hélio, o Hélio. É o Hélio, o Kedson e a Sofia. Não se mexa. Não se mexa. Não se mexa. Nossa, miada. Se relar minhas costas aqui, eu tô fodido, viado. Olha os cactos. É o seguinte, mano. Aqui a gente já deu a volta na ilha praticamente. Aí na corteira, né, mano? Aí tá o Thiago Reis, que depois ainda vai chegar até ele. Mas nós temos que dar a volta ainda pra esquerda lá que vai sair no deck. É, vamos fazer o seguinte. Vamos pra parte secreta, que é a gruta. Eu falei Iago, mas é Hélio. Então vamos. Chega aí, Renan. Vem aqui, meu cameramém. Cameramém da Nacional Geográfica. A tropa do CC é internacional, entendi. Já tem um peixinho, ó. Pacu, né? Legal. Olha que legal, mano. Aqui tem uma parada na ilha. Acho que pouca gente sabe da... Acho que nem vocês sabem, né? Não. A gravidade de Angra funciona assim, ó. O quê? Slayer deu dinheiro. Slayer! Obrigado pelo donating. Só não entendi nada. Olha só. Filma bem. Vocês já sabem disso, né? Lá vem. Slá vem, Léo. Ó, vem ver. Você joga o bagulho, ó. Ó, vai vendo, vai vendo. Pode ver. Ele cai. Ele cai. Porque a gravidade é normal. Uai, 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 meu Deus. Vai, vai. E eu peguei sardinha lá e caiu. Ó, aqui. Aqui já é onde não estava, ó. Sim, ele é o quarto, né? O quarto que você falou que é um dos quartos top. Não entendi, foi nada. Renato Explorador. Tem um drone, hein? Aqui tem as caixas d'água. Vamos subindo. E aqui a gente chegou no topo da ilha. Aqui era onde o Thiago estava? Isso. Ó, aqui é onde... Olha que legal essa árvore. Eu vou trazer minha futura namorada. Alô, Tati! Nossa, eu tenho um negócio sensacional pra pegar. Eu tenho um... Rapaz... Aproveitando que o Renato Garcia deu a deixa. Senhores, é com imenso, acho que, prazer barra desprazer, né? Porque, pro Renato, é desprazer, né? Mas, pra nós é fofoca, né? E eu sei que vocês gostam de fofoca. Então, aí, né? Aí é foda! Aí é foda! Vamos lá. Aproveitando essa deixa, Renato. Aproveitando. Exatamente ontem. Aliás, há dois dias atrás. Dois dias. Slayer deu dinheiro. Slayer! Obrigado pelo donativo, irmão. Você que é lindo. Há dois dias atrás, A ex-namorada do Renato... Salve, Edson! A ex-ficante do Renato, né? Foi pedida em namoro. Mas só pra ver... Então, né? Não é por nada, não. O negão é grande, hein? Nossa Senhora! Como vocês gostam, né? Ela já faz tempo... Não, já faz tempo. Mas aí, agora, parece que oficializou, né? Oficializou, né? Então, senhor... Renato... Ellen... Renato... Renato... Não existe mais. Não existe de jeito nenhum, né? Agora... Resta saber quem é a guerreira que o Renato, né? Vai, a partir de hoje, depositar a sua fé. Espero que seja a Tati, né? Cruze Credo deu dinheiro. Cruze Credo! Obrigado pelo donativo, irmão. Como que você tá? Meus pais têm uma casa no Condomínio Portogalo. Se quiser vir, será meu convidado. Angra dos Reis, Condomínio Portugal. O que é isso? É isso aqui? Portugalo? Ah, é Portugal. Não é Portugal, não, mano. Puta que pariu. Deixa eu ver. Não. Não, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Meu caralho. Não. Tipo, no seu tempo, guerreiro. No seu tempo. Me fala quando. Me fala quando que eu tô indo. Pra ver o céu comigo aqui de noite. Mas aí eu pago pra ver. Vai tá eu e ela aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, Tati. Olha lá, Tati. Olha que thumb legal, vocês dois. Olha, já thumb aqui, ó. Eu quero trazer minha namorada aqui. Só pedir. Tá ligado? E ficar olhando esse mar. Oi, Kedson. Obrigado pelo donativo. Comida dá uma olhada nas comidas de Cabo Verde. Comida Cabo Verde. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O que que é isso? Titica de galinha? Gastronomia Cabo Verde. É tudo parece um sopão, né? Ó, aqui pra mim é um sopão... É tudo sopão, né? Isso aqui me agrada. Essa batatinha com essa carne aqui me... Cachupa sabor autêntico. É tudo sopão. Isso aqui me agrada demais. É, né? Cachupa. O que que é cachupa? Eu não vou pesquisar o que que é cachupa, porque senão vai sair, enfim... Juntos do céu, estrelado. Juntos nessa cabana. Eu sou o último romântico nessa terra. É, sim. Se eu pesquisar cachupa ali no Google, não vai dar da hora. O quê? O quê? O quê? Opa, aí, ó. Pronto. Começando. Começando. Esse é o namoro, gente, ó. Casalamento. Eu vou te ajudar, seu vagabundo. E aqui... É onde... Né, mano? O que eu falei? O dia que eu tiver a minha namorada, eu vou trazer aqui, juro por Deus, mano. Vou alugar essa ilha pra mim e pra ela. Nossa, imagina. Romântico, né, mano? Romântico de amor. Nossa. A gente sabia que a minha namorada veio. Deita, então. Deita, traz minha irmã aí, vagabundo. Namorada não, que eu não pedi ainda, né? É, mas você vai trazer minha irmã aqui? Eu já tô com ela aqui. Você vai trazer ela? Romântico, eu já tô com ela aqui, hein? Amorada não, que eu não pedi ainda, né? É, mas você vai trazer minha irmã aqui? Eu já tô com ela aqui. 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 Olha isso. Mas olha que vista linda, Léo. Ah, linda, velho. Nossa, que gostoso, mano. Nunca imaginei que ia estar aqui um dia. E agora eu vou mostrar um bagulho pra vocês não repararam, mano. O quê? Venha. O quê? Um Mictor aqui, mano. Não, isso aí não é um pra fazer xixi. Você tinha visto? Como é que a mulher vai mijar aí? A mulher vai mijar assim? Mijador no meio do nada. É só pra decoração ou é que é pra mijar aí mesmo? Ah, mas se eu tivesse bêbado ali em cima junto com a guerreira... Sei. Mas não tinha dúvida. Ou eu mijava no mar ou eu mijava aí. Não tinha problema, não. Vamos continuar dando o nosso tour? Vamos. Senta. Não, mas isso aí é de homem. Não, mano. E outra. Se sentar nisso aí, vai cair. Que daqui a pouco eu e o Renan... Mano, tô até suando, velho. Eu e o Renan, a gente vai entrar na água pra ver os... Espera aí. Eu vi um comentário, ele é muito bom. Eu falei assim, não. Isso aí é só de homem. Aí o fã do Aruan comentou assim, não. Isso aí é de mulher também. Ela só precisa fazer o golpe de Karate. Vocês estão ligados, né, mano? O famoso golpe de Karate da mulher. Aqui. Ai, mano. Beijos. Eu também vou. Você também vai? Tô com ciúme aí, sua namorada. Eu amo. Bora, gente. Ai, meu Deus. Mano, é tudo massa de uma ilha que todo... Aí, meninas, vocês já fizeram o golpe de Karate pra fazer xixi? Todo lugar que você olha é bonito. Simplesmente isso. Todo lugar que você olhar, todo ângulo, não existe parte feia, tá ligado? Só parte bonita. Tá bom. Não existe. Então é isso. Vamos? Então tá bom. Agora é o seguinte. Nossa, só foi 22 minutos do vídeo. Caralho, eu vou parar. Eu vou parar de pausar. Para. A gente vai por aqui pro Tiago ou por lá? Por aqui, né? Por aqui. É, eu não mostrei pra galera essa parte. Essa parte que é meio subterrânea. Subterrânea. Tem as entradas aqui, ó. Tá vendo? Aí as pedras, sai tipo um portal aqui, ó. Mas não vou. Que é o portal do amor, gente. E o que passa aqui vai arrumar uma namorada, viu? O que passa aqui vai... Aleluia, arrumar uma namorada. Vixi, eu vou passar longe disso aí, então. E aqui, voltamos a estacar zero. Voltamos onde o Tiago tá, onde minha irmã tá. Tô curtindo. Hã? Tô curtindo. Top. Olha, deu uns frios aqui. Aí ficou grande, hein? Olha que belezinha. Nossa, bem grande, hein? Ó, não pode comer isso aí, viu? É embutido, Renato. Bom, gente. É, já tacou pro caralho. Gente, eu comprei essa máscara lá em Londrina. Máscara? Vim pra cá. Sabia que tem mergulho, essas paradas. Trouxe minha câmera. E agora a gente vai dar um belo do mergulho nos dois ambientes, mano. Tanto na piscina natural quanto na parte mais funda, mano. Peraí, você já comprou a máscara? Mas você não sabia onde que você estava indo? Como que você comprou a máscara, então? Te peguei no pulo agora, hein, Renato Garcia? Te peguei no pulo, né? Suspeito. Safado. Quem vai entrar comigo? Mano, ele tá gelado a água, porque, mano, agora tava um calorzão. Agora foi um frio. Então vamos, gente, vamos lá. Ai, meu Deus. Vou colocar a máscara. Safado. Nossa, gelado? Não. Caraca, tá gelado pra caramba. Cruz e credo deu dinheiro. Cruz e credo. Cruz e credo. Ah, meu Deus. Vou te chamar no Instagram. Mano, já tem que mergulhar. Então, pra marcarmos BLZ. Beleza. Vamos junto. Mano, não dá, não dá, não dá. Disse que eu vai ter. Ah, eu vou ter. Mas todo mundo comprou máscara. Mano, eles estão parecendo um avatar com essa máscara. Puta que pariu. Tá muito frio. Mano, eu achei que é aqui na foda. Vamos ver, gente. Bastante. Vai entrar, Renanzinho? Vou. Olha a carcaça do Renan. Já pula no mergulho. Nossa senhora. Que fio. Que mergulho. Tá aqui. Bom, gente. É... Você mergulhou rápido ali pra mostrar os peixinhos ali rapidão? Fazer bem curto, né? Tá frio, mano. Eu vou pular lá agora. É, lá tá quentinho. Mijaram lá. O senhor tem um peixe que chama o peixe que grunga nas baleias. Um subarão muito massa. Quer mergulhar aqui? Eu vou pular lá também. Então, vamos lá pular do outro lado. Porque lá é divertido que é bem alto, mano. Então, bora. Mano, eu não sei o que aconteceu. Mas tava um calor quando a gente chegou. E o tempo mudou. Feito frio. Então o mar tá agitado, mano. Tá pra caramba. Nossa. É a Frozen. Mas aí, onde que pula? Nossa, viado. Nossa, você vai pular nesse mar? Olha isso aí. Mano, dentro do mar que tá, viado. Eu pulo, hein? E eu não tenho coragem. Mano. Você vai pular, Tiago? Tinha frio, mano. Mas a gente falou, né, mano? Vem até aqui. Só tem água. Só tem água. Ah, essa viagem do litro tá começando a ficar ruim, viu? Ô, louco. Galera, não posso tomar apurar de ser o primeiro a pular. Pera aí. Vamos se equipar, né? Porque eu tô vendo que agora a gente vai passar por vários bocados aqui. Então, vocês tem pedra, mano? Vocês tem pedra ali? Cadê? Tem não? Não, mas é aqui mesmo. Aqui é onde que ele falou. Eu vou que aqui é bom. Ah, não sei se tá pulando, né? Jesse, vai dar um desespero. Vai dar um desespero? Vai nada, você consegue. Vou ser o primeiro dessa porra, mano. É aqui mesmo, Leo. Você lembra dessa daqui? É aqui mesmo. É, mas de margem. Vou pular. Pula mais pra lá, tá vendo? Mais lá pra frente, ó. É, pra não pegar ali no... Esqueci, nas predas. Vamos lá, Leo. E esse vídeo vai começando agora, hein? 3, 2, 1. Vai bobando. E o frio? Olha a água, que legal. Ele peidou. Vai, Ana. Ponta, de ponta, de ponta. E ponta. Caramba. Caramba, olha a onda. Olha isso. Salve, Alice. Parabéns pra você então, meu amor. Muitos anos de vida, viu? Tamo junto, meu amor. Edson Alves deu dinheiro, usou SD Dólar 2. Salve, Edson. Eles ainda não viram o mar agitado. Não viram mesmo. Qual o que foi essa experiência? Gelo. Gostou. Meu Deus do céu. Mas já saíram? Não entendi então essa pulada. Nossa, biado. Bagulho louco. Gostoso, mas não recomendo. Gostoso, mas não recomendo. Não recomendo. Tá louco. Tá frio pra caramba. Tá louco, jogando. Edson. Obrigado pelo donante. Vamos, mano. Tamo junto. Fala. Eu pratico o esporte bodyboard. Tem mar 100x pior. Mano, o que eu vou fazer? É que tem uma zunda ali, mano. Tá perigoso porque dei os cascales ali. É que você é rico, né, Edson. É foda. A gente tem que pisar neles. É, tem que pisar neles. Vamos, não. Não, tô com vocês. Vamos lá. Tá, mano, mano. Tô com vocês, mano. Pra caralho. Vou nos peixes ali agora. Então vamos. Não, não, não. Pulei, hein. Ô, Thiago. Ô, Thiago. Thiago, porra, ou vou? Não, Thiago. 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 É o líder, né? É o líder. Ih, mano. Não, mano. Pera aí. Não, pera aí. Vamos lá. Não, eu também acho que se ninguém entrar, eu acho que você vai ter tudo o melhor. Não, você tá. Todo mundo. Ó, Renan, tá bem de boa. Vamos? Renan, vamos. Ó, eu vou pular. Eu vou te pegar o seis lá. Então vai. Então vamos, Renan. Vamos, vamos. Não, não. Pera aí. Não, se você pular, eu vou. Mas de novo, eu vou pular. Vamos lá. Ó, o Thiago vai ter que ir, viu? Você é o líder, Thiago. Não tá, cara? Não dá? É, é da hora a Dani ali toda no agasalho, né? Você vai pular? Meu Deus. Vem pra porta, mano. Olha que legal. Valeu. Esse cara é maravilhoso. Vai lá, vai lá. Tiago, Tiago. Vou tirar essa blusa aqui porque essa blusa... Salgada a água, viu? É lindo? Não é doce? É salgado? É. Salgado? Não, não, não. Vai, vai. Assado ainda. Você achou que era o quê? Piscina? Cloro? Olha o físico. Vai. Vai. Tá frio, papai. Vai. Vai. Olha o Thiagão. O líder, né? O líder. É o mandante dessa... Essa viagem. Uh! Ah, meu Deus do céu. Agora curou o pé, viu? Olha que legal, mano. É muito legal. Você vai espumar água quando caiu de água. Tá frio pra caramba. Olha os caras, mano. Não param na água. Como vocês podem ver aqui, molecada, neste exato momento, estamos vendo o encontro das baleias no seu habitat natural. Aqui nós vemos a baleia que ela tem até uma tatuagem aqui pelo braço esquerdo. É aquela baleia tri, né? É a famosa baleia tri, de tribufu. E do outro lado temos a baleia sorridente. Esta baleia, ela costuma ser muito rica, de dinheiro. E nós vamos agora aguardar o acasalamento das baleias. Vamos pular! NEM! Vamos lá, galera. Tá maluco, circular e daí direto do céu. Cacau, cacau, cacau. Dali, dali, dali. Isso naquele dia. Ai, não pode, não pode. Iiiiiiiiih. Como é que é, Dani? Dani, 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 Dani. Eu tô naqueles dias. Ai, não pode. Eu tô naqueles dias, Renan. Brasil! Brasil! Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Abril, vai ser em abril. Pronto. Você vai lá pra cantar na piscina, não pra cantar no março. Agora sou eu, viu? Então vai. Renan, 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 Renan. Lê, 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 Lê. Tá, fica. Vai frio, velho. É, ó. Ô, tá frio aí, velho. Quando aí chegou, tá o maior calor cristalina. Agora o mar tá todo... Poluído, tudo poluído. Tá, eu tô mexendo. Todo nervoso. Eu vou esperar amanhã até pra fazer um mergulho ali, porque o mar tá muito agitado. Ô, tá agitado mesmo, hein? Tá pra porra. Como assim, mano? Eu acho que a gente fez... Salve, truta! Se quiser dar pra encher de mulher, olha no Instagram. Não, 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 não. Tô fora. Para com isso. Então é isso. Vamos ver qual que vai ser, ó. Ó, tá gelada pra caramba, mas depois que sai, nada mais tá frio. Gente, é o seguinte. Depois de... Tchau, meu. 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 Nossa, mano, tá morrendo de calor. Mas você sabe que nós tá em que mês também, né? Não tá em janeiro, fevereiro, verão, né? É, mas tá lá calor quando a gente chegou. É, nós tá no inverno, né? Tava. Eu vou dar uma mergulhadinha aqui com todo mundo, acho que todo mundo vai entrar ali. Vamos. E eu vou fazer um mega videoclipe pra vocês aí, né, mano? Fazer o quê? Tô vindo a usar minha GoPro e vou gravar, meu amigo. Gustavo Silva deu dinheiro, BRRR, 1 dólar e 90 centavos. Salve, Gustavo. Mano, mas eles vão de novo. Você chamou nós pra vir pra Himalaia? O frio desse? O frio do Himalaia. Olha que legal, aqui tem um osso de baleia, até. Vem aqui. Vamos lá. Olha que legal, gente, ó. Esse aqui é um osso de baleia, ó. Baleia. Vem com o bagulho, é? Esquisito, né? Acho que é a parte da vértebra aqui, né? Tipa a coluna? É, eu acho que é. Ó, Thiago, o som de baleia. Gigante. Não é pelo tamanho, né? Pelo cheiro. É uma jagandaia. É uma jagandaia. Deixa aí, então, Thiago. Tô com três e um, e seu dinheiro vem a BRR1. É isso, mano. Tô, faz um videoclipe aí. Vem, três, dois, um, e... Vem, fudu, grimpai. Olha onde ele enfia a mão. Tira daí. Eu não colocaria nunca a mão aí. É, 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 é meio espinhoso. Não, não, é, não. É que dá medo, eu não sei. Então vai. Ele tem? Ele tem? Calma. Vezinho, tá aí? Então vai, mete marcha. Aí, ele foi de bola. Mano, foi meia hora pra pegar ele. Foi meia hora pra pegar ele. Você vem cercando ele, cara. Depois do mergulho, saiu o rango, ó. É truco? Mentira. O que tem aí? Aqui. Que isso? Queijo? Hum, queijinho coalho. E a dieta, né? Daquele jeito. Espetacular. Aí, gente, ó. Saiu no churrasquinho agora. A dieta. Cadê o garfo? Massa demais. Quanto ovo praquilo? Delícia, mano. O Leozinho quer uma cozinheira. Manda o Guaraná, meu irmão. Vamos tomar, então, meus amigos. Bora. Quatro horas. Ah, vocês estão ligados, né? Comeu. Mano, você pode estar fazendo nada. Nada. Eu juro nada. Comeu. Você fudeu. Vai ter que dormir. Boa noite, galera. Boa noite. Mano, já é oito e seis. Oito horas ainda. Oito horas. Eu, mano, eu dormi. Acabei capotando no sofá. Vocês viram, né, mano? Vocês viram aí. E tá de noite aqui na ilha. Você sabe que... Você não faz nada o dia inteiro, nada. Você comeu, você olha pra cama e fala... Infelizmente, seu quarto é o... É, lá da puta que pariu, tá ligado? Ah, sei de nada, mano. É o seguinte. Não tem iluminação nenhuma direito aqui na ilha. Tá ligado? A iluminação é que onde nós tá, se nós sair daqui, nós já tá na... Sou a Dani? Peraí, 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 peraí. Como é que é? Ó, que delícia, mano. Ô, leozinho, quer uma cozinha de aqui? Mando o Guaraná, meu amor. Como é, então, meus amigos? Mando o Guaraná, meu amor. Ó, que delícia, mano. Ô, leozinho, quer uma cozinha de aqui? Mando o Guaraná, meu amor. Como é, então, meus amigos? Ixi, Maria, tá bom. Ah, sei de nada, mano. É o seguinte. Também não. Não tem iluminação nenhuma direito aqui na ilha, tá ligado? A iluminação é que onde nós tá, se nós sair daqui, nós já tá na selva noturna, mano. É isso, mano. Então, é o seguinte. Eu vou aproveitar e tomar um banho, mano, que... Aproveitar água quente. É, aproveitar água quente e, mano, queria mostrar o chuveiro. Tem água quente? Que engraçado, velho. Primeiro, a pia é uma concha enorme, tá ligado? E onde sai água, é uma concha também, ó. Olha lá. Vê se você consegue ver, ó. Mano, eu tenho, ó, eu tenho um funiquito absurdo sobre esses negócios de pia. O que que acontece? Vou explicar pra vocês. Quando eu escovo os dentes do lado, esquerda, direita, beleza. Na hora, tipo assim, que eu vou pra enxaguar a boca, eu pego e faço um negocinho aqui, do lado da pia, sabe? Tá ligado? E aí, quando eu vou nessas pias que eu não conheço, eu sempre fico com medo que eu acho que vai sair um bicho de lá de dentro, tá ligado? Um negócio. Cara, eu tenho medo. A massa é que a água já cai direto no chão, mano. Olha aí, ó. No chão? Olha que legal. É uma concha que cai em outra concha que cai no chão. E a massa que o banheiro é cheia de concha, mano. Onde o bagulho? E olha o chuveiro, mano. É uma... É aquele bagulho de baleia, velho. Sabe aqueles que grudam na baleia? Então, se a gente abrir aqui, ó, que dava acesso pra ver o mar, não dá pra ver nada, mano, ó. Tá tudo escuro, gente. Então é o seguinte, vou tomar um banhozinho aqui, gotoso, e já já eu volto, meus queridos. É, vamos ver se a água é quente. Ah! Meu Deus do céu. É quente? Quentinha, mano. Nossa, água dele, velho. Amém. Então, gente, vou tomar um banho. Vou me trocar e vamos ver se a gente consegue ainda dar um rolê na ilha de noite. Mas que rolê que vocês quer dar? Vamos ver se a gente achou algum lugar iluminado. Um lugar legal pra filmar. Eu não tô entendendo é nada, mano. Concha saindo água quente. Vocês, e é isso? Vamos tomar um banho, acordar. Que, mano, só eu mesmo pra dormir de tarde e acordar de noite sem sono. E a gente vai ter que achar alguma coisa pra aprontar agora. Vambora. Ó, gente, chegou a janta. Aqui só tá os guerreiros. Não, que coisa, mano. Só os guerreiros. Mano, é, eu já comi já. Eles fizeram aqui, ó, um camarãozinho, né, mano? Que é típico daqui, esse camarão aqui, ó. Esse camarão que eles são encontrados aqui, ó. Chica maraca. Mano, muito bom, né, viado. Foi, viado. E a cara da Dani? Quem vai dar uma cheiradinha, né? E o quê, o quê? E a cara da Dani? Quem vai dar uma cheiradinha, né? E a cara da Dani? Quem vai dar uma cheiradinha? Não entendi. Tu bem, Aldo? Eu tô esperando o que eu chegar aqui e falar. Dani, o que não? Então, assim, daqui a pouco, mano, eu vou descer lá embaixo pra ver se eu consigo enxergar a maré, o mar, mas não dá pra enxergar nada. Tá muito escuro, Gui. Tá muito escuro, não, não dá pra ver nada. Mas você conseguiu pegar um peixe, tipo, de noite? Agora a pouco eu peguei dois assim. Vamos pescar, eu vou pescar com você. Vamos mesmo? Tem, tem linha pra mim? Tem. Tem? Tem mulher? Como é que é? Tá, eu vou pescar com você. Vamos mesmo? Tem, tem linha pra mim? Tem. Tem? Não, tá bom. Vou pescar. Então, só hoje vai ser, eu vou pescar. Não, tem que dar tempo de vídeo. É, uma hora, viada, de senso. Carne? A carne da Dani? A Dani é um camarão? Não, 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 não. Eu defendo você, Dani. Dani chegou. Eu defendi. Pô, é, pra ir lá pro quarto lá, tá muito escuro? Tá. Tá, o breu? É, tem que dar a lanterna. Ah, lá. Não, vai pescar daqui a pouco aí o Gui, quer? Vamos. Vou pescar? Meu Deus, mano. Zero? Na linha? Pescar, Dani. Os caras, o Thiago quis comer sua carne, mas eu te defendi, tá? Ah, a carne, beleza. A carne tá. O Renan falou assim, tão brigando pela sua carne, o Renan falou assim, tá muito boa. É verdade. Pô, mas eu dormi tão gostoso com esse barulho. O Renan também. Duas horas depois, agora, ó, fumaram, levaram o narguile, tá ligado? É isso. Já é 11 horas da noite. A gente se vê aqui fora agora, pra vocês verem, mano. Vou até aumentar o iz aqui da câmera, ó, tá pra uns 32 litros. Boa! E não dá pra ver quase nada, ó. Aqui é o deck, logo aqui embaixo é aquele aquário, que eu falei pra vocês, que é o aquário natural. E tá bem friozinho aqui, a gente vai fazer a pescaria agora noturna. Noturna? O meu irmão, o Renan. Ó, aqui já é o mar, ó, a gente tá entrando aqui, ó. Aqui vocês vão conseguir ver direito, mas é o aquário. E aqui é o mar, ó, você pode ver. Tá bem escuro, o céu tá meio... O que que é aquele negócio lá, hein, vermelho? O bladão. E agora vamos ver se a gente pega algum peixe, galera. Quero pescar alguma coisa, né? Alguma coisinha eu quero pescar hoje. Cadê o... Renan, você vai pescar do quê? De varinha? É, eu vou ficar arremessando uma isca especial aqui, mas apesar que é noite, eu não sei. O Gui vai pegar uma varinha, depois eu vou pôr um monzol aqui. Aí tem uma sardinha aqui, você viu aqui, ó. Ah, deixa eu ver. Sardinha pra nós usar de isca. Cadê? Ah, um monte de... Ah, um monte de... Tá, porra! Nossa, mas pega peixe grande isso aí. Não, não, mas não coloca a sardinha inteira, não. Não? Coloca só um filézinho. Como? O Gui pegou um monte na linha. Só um filézinho? Uhum. Dani. Oi. Tá. Ah, já é de noite, já deu uma sonequinha igual eu, né? Eu dormi, gostoso. É, agora vamos ver se a gente pesca alguma coisa aqui, viu, gente? Nosso jogo da noite, né? É. Tá com essa vara. Cadê minha vara? Tchau. É na mão? É na mão. Faz a... Ah, isso aqui não vai dar bom. Dá a sardinha aí pra mim ver como que vai ser. Você vem aqui, é que eu não sei se pode pegar, mas eu tô catando. Ah, então tá bom. Então tá bom, eu não sei se pode pegar, mas eu tô catando. Pegou assim. Uma sardinha. Pega uma sardinha aí. Coisa boa. E aí você vem aqui e corta ela. E vai colocando uns pedacinhos, ó. O que você vai ter que sentir? Vai começar a beriscar o andar, mas é uma beriscada só. Vai ter que puxar. E aí tem que puxar com vontade, tá bom? Porque a pele da sardinha é muito mole. E aí qualquer batidinha que eles dão, já sai, tá ligado? Mesmo de fincada, ó. Ó, viu, ó. Eu vou te dar a linha. E aí você pode jogar essa linha aqui, senão vai sair também. Que ótimo jogo. Bem, ó. O pessoal de casa não tá vendo nada. Não tô vendo mesmo. Você pode jogar. É. Eu tenho cabeça, eu vou jogar cabeça. Tem peixe ali, não? Ah. Cuidado. Se tem aqui, ele vai sair. Tá, tá. Segura isso na mão. E isso é o que você pode jogar. Não dá onde quer. É só esse aqui, Gui? É isso aí. E espera. Deixa, dá uma decidinha assim. Pra ela poder, porque ela não tá chumbada. Então ela vai ter que ir bem devagarzinho. Você vai sentir fazendo tututu, tututu. Tá bom. Tututu. Galera, agora vamos esperar. Se eu pegar um peixe, eu volto aqui pra vocês. Eu vou pegar muito peixe. Eu acho que enroscou na praia. Ah, mentira, mano. Ah, mentira. Ah, viado. E agora? Enroscou ou pegou? Não sei. Até liguei a câmera. Pega na vara dele. Puxa daí. Olha se desenrosca. Não tô vendo a minha escadinha. Meu Deus do céu. Enroscou, né? Tá. Enroscou? Tá enroscado. Ah, alarmes falsos. Isso é o alarmes falsos. Eu não tô vendo nada. Tô enxergando. Aonde? Aqui, aqui, aqui. Tô aqui. Aqui. Também também. Pegou. Aonde? Peguei, peguei. Corre, Thiago. Muito prazer. Mentira. Eita porra, ainda que ele pegou? Falei que pegava. Peguei, moleque. Só não pode ficar muita gente na mesma madeira. Obrigado, eu. Ah, não. Agora eu apaguei um pau. Você tá ligado que ele vai virar um aquário, né? Vai pra aquário. Aqui, pro aquário. Que bonito. Que peixe é esse? Um pacu? Esse é o que a gente pegou também. Não sabe, mano. Vamos ver? Olha a cor. Dourado. Nossa, um dourado, mano. É um dourado. Não sei o nome dos peixes. Eu acho que é zoião, mano. Vamos pro nível de... Zoião. Xarel, xarel. Nossa, meu Deus do céu. Que legal pescar, não é, mano? Nossa, viagem. Olha lá, olha lá, já fazendo a cabeça já do genho. Por que eu peguei? E é diferente de pescar na mão, né? Caramba, o cara tá pescando com a linha na mão. É, é raiva. É muito engraçado pescar na mão, mano. E eu lá com o meu carretilho não pego. Agora ele vai pra aquário, ó. Vai aquário. Vai pra aquário. Nossa, bateu de peito. Cadê ele? Cunhado, isso. Ah, mano, eu sempre esqueço. Parece que ele tá boiando, morreu. Cadê? Não, subiu. Não, mas... Ele morreu? Não, não, já lá ele vai, logo ele vai. Parece que ele tá solto, cabelo. Ele morreu? Cadê? Não, ele foi embora, foi embora. É que ele demora a descobrir que ele tá solto. Ah, bom. Mano, agora... Eu representei, coloquei mais um peixe nesse aquário natural e agora eu vou pro segundo. Pra ver que eu mudei de lugar. Aí sim, ó. Não, vai, vai. Desculpa. Tá indo. Peguei outro. Peguei outro. Mentira que ele pegou outro. Peguei outro. Cadê? Esse que é pequeno. Peguei outro. Douradinho também? Mesma coisa, mas bateu. Jogar no aquário esse também. Olha aí, ó. Nossa, bonito esse, hein? Vou tirar uma foto que eu não tirei da última vez. Mano, um atrás do outro. Que nem o gafanhoto. De ponta aí, foi de ponta. Vamos ver. Cadê ele? Sumiu já, cara. Estou nadando já. Nem vi pra onde que ele foi. Foi com Deus. Já ilumina aqui pra mim, Nani, que vai. Outro. Uma próxima. Hoje tá bom, já. Eu vou encher o aquário do homem de... De peixe. Amanhã ele vai chegar e falar que é isso. Olha o tamanho dessa carnice aqui agora. O que o senhor quer pegar tubarão? Agora vai, ó. Não dá pra ver nada. Foi. É isso. Vamos agora até o terceiro peixe, moleque. Nossa, né? Peguei um raro. Mentira. Cara, eu não tô aguentando. Mentira. Ô, Tô. Que que é isso? Isso que é raro, viado. Lumina, Renan. Mentira. Que isso? Cuidado pra não ser um leão mal. Que porra é essa? Aquele venenoso, né? Mano. Que peixe é esse? Que isso, velho? Tem dentes aí. Que porra é essa? Viado, vem ver, vem gravar. Não dá pra por... Coisa não. Cadê o alicate? Será que não dá? Mano, a gente depois... Bonito. Que peixe esquisito. Parece uma cobra. Que peixe feio da porra. Mano. Não coloca isso no aquário, mas senão vai acabar com aquário. Ele não tinha o vermelho, agora ele tem. A cabeça, ele não tem, mano. Aí, ó. A cabeça aí, ó. Você vê, você vê? Eu acho que é melhor soltar no aquário, Renan. É? É. Ah, viado. Eu tô adorando. Oi, que viado? Cuidado que esse tem dente, viu, Ti? Caraca, mano. Olha lá. Ah, mas o Thiago foi e pegou ele. Mano, que peixe é esse? Mas os dentinhos dele nem... É cascudo esse aqui? Mano. Tiago, eu vou deixar você soltar esse peixe no aquário. Vai lá, bebê. Vai lá, bebê. Tem medo. Vamos ver. Mano, cadê? Olha ali, você tá nadando lá no fundo, ó. Aí vem ali, ó. Parou, agora vai... É, tem que dar uma respirada. É, não mais dá pra ver, mano. Não, dá pra ver. Mano, ó, quem tem que mordeu a minha mão, viu? Ah, dá, ó. Eu, três peixes e os moleques zero ainda. É, mano. Você tá um hack. Matou o peixe. Cadê? Eu acho que é um nato de pesca noturna. Mano, ele ainda tá lá. Ah, relaxa, ele vai sobreviver. Ele morreu. Bora. Outro! Meu pai. Mais um, moleque. Nossa, um mais de frente com o outro. Esse é o mesmo, só que pequeno. Não é não, não é não? Isso aqui é outra cor. É outra cor. Cala a boca, impossível. O rato, Thiago. Bonitinho esse. Gostei. Ele fica no fundo, ele fica... Isso aí parece um cascudo. Como pedra, tá vendo? Eu acho que é isso, né? Renato tá tentando atualizar todos os peixes do aquário do homem. Eu peguei na minha vida, velho. Esse é o vibe da água salgada. Mano, que coisa mais linda, velho. Vai do alicate. Duro que não dá pra saber se é venenoso, né? Não. Renato, vou deixar você soltar ele também no aquário da vida. Então vai, então. Vai. É pequenininho, mas... Dois, três e... Toma. Mãe, voei, mãe. E esse é o outro que fica no fundo. É verdade, não é cascudo. O cascudo é de água doce. Que burro. Eu acho que é o pai. Ah, mãe. Eu peguei a mãe e agora eu fui. Ó, vai fazer a acusagem. É, ele esquece. É, tá lá. Aí chega no dia seguinte e o aquário tá tudo morto. Tá boiando ali. Gente, quarto peixe. Caramba. Vamos pro quinto? Vamos. Pro quinto então, né? Tem alguém que pescar aqui, né? Bom, galera, pesquei quatro peixes. Pequenininho, mas pesquei. E, mano, não pegou mais nada ali. Os meninos também não estão pegando mais nada. Deve ser por causa da hora da noite aqui, né, mano? Vamos ver com os moleques que estão aprontando. Vamos espiar eles aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ó, eles estão lá fora, olha lá. Ele deve estar fumando, né? No Nardias. Vamos passar aqui, ó. Onde é a área? Ó lá, ó. Vamos ver aqui, só. Ai. Onde é a área? Onde é a área? Onde é a área? Onde é a área? Estou gravando. O que vocês estão fazendo aqui? Ah, estamos de boa, mano. Nossa. Nossa, que lugar massa, né? Vamos falar uma coisa para vocês. Qualquer lugar que você... Mano, eu vi os seus peixes no grupo que você mandou. O quê? Um vai fake o outro. E o que foi? Eu estou me mantendo, viado. Eu estou até agora sentindo assim, ó. E não é um peixe venenoso, não? Não. Mas não sabe, não sabe. Não é, não. Não, e parece para nós aqui, parece que já estamos três dias aqui, mano. É o primeiro dia. Primeiro dia, velho. Não, a noite é seu, agora é pouco. Como é que eu acho que... Mano, mesmo. Quantos dias eles vão ficar aí? A noite já. Eu posso fumar uma noaguinha aqui para me filmar para a galera? Para filmar para a galera. Para filmar para a galera. Fuma a galera eu fumando para você ver. Não, deixa eu dar uma filmada para a galera aí. Só que o Rocha está pronto. Deixa a galera vir. E vai lá no meu canal, tá galera? Porque vocês vão ver o... Olha, eles deixaram dois carvão. O cara não pode pegar o narguilha. Vai dar dois fuches. Não, o treino, mas um caiu. Mano, botei o time-lapse de quanto tempo eu vou conseguir fumar isso aqui sozinho? Duas horas de futebol. O que eu acho que teve esse vídeo, seu? Você foi lá. Delis, rapaziada. Então é isso, mano. A gente vai aprontar uma coisa à noite ou não? Vamos. Tá bom, vai dar uma explorada. Eu vou dar uma explorada na hora. Olha, eu vou filmando o que foi acontecendo e é isso. Caso eu encerrar esse vídeo de tomar o meu Rocha, eu volto a gravar a desumildade aqui. Eu cheguei agora. Eu tava conseguindo a janta pra vocês. Não, Dadzzeck. Eu vou parar. Eu vou parar. Eu vou parar. Eu vou parar. Já era, parei. Passa na guilhera. Não. Não, não. Vai, 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 vai. Passa na guilhera. Eu tô conseguindo a janta pra vocês. Já parou de gravar. Eu sei, eu tô conseguindo a janta pra vocês. Janta. Camarão? Não. Foi eu que agendei o camarão. Eu paguei. Tá vendo? Como você é? Ele é assim, gente. Ele bate na gente. Just a time. Olha esse cara, viado. Você quer ficar aqui, cara? Pronto, já tomou? Tomou o livro? É a viagem do livro, mas eu relato que é o livro. A viagem é do líder, mas o Renato que é o líder. É o mestre, né, pai? É o mestre, né, pai? É o mestre do YouTube que você tá falando. Tá falando com o próprio. Muitas horas depois. Não, não é possível que até... Eles estão acordados ainda? Bom, gente, olha a hora que é, mano. Já é quatro e trinta e três amanhã. Ah, eles estão... Isso aqui eu já até sei. Eles estão bêbados. Agora eles estão bêbados. Não, 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 não. Só que eles estão bêbados. Não é possível. E a gente tá aqui fumando rocha ainda, olhando o mar. A gente tá aproveitando. Vai dar com um doido aqui. Olha lá, olha lá. Olha a dieta aqui, ó. Olha a dieta. O que que será? Por ele tá desse jeitinho aí... Hum... O que que será que deve ter nesse copo? Temos gelo energético, porque pela cor dá pra ver, né? É a mesma cor disso aqui, ó. Né? O que mais? Vitinho deu dinheiro... Vodka ou uísque? Qual que será que é? Eu amo suas livres. Cara, você é muito top. Tamo junto. O que que será que é? Vodka ou uísque? E esse copo aqui do Thiago? Dá pra ver que parece que é vodka, né? Porque se fosse uísque, ia tá, né? E o Renan e a Dani, né? Obviamente. A gente não pode esquecer do Renan e a Dani, né? E... Devem tá nesse exato momento fabricando nervosamente o Paulo Plínio. E é o seguinte, mano. A gente... A gente vai esperar. Verdade. Não estão porque a Dani tá de Chico. A Dani tá de Chico, né? Tá naqueles dias. Então não dá. Não dá. Meio que amanhecer. Hoje não chacoalharam o bambu. Lá pelas 5 horas da manhã, 5 e meia, na hora que o sol começar a aparecer. E eu vou fazer um desafio pro Léo. Que vai ter que pular no mar, naquele lugar onde eu pulei de tarde. Mas é aquela coisa, né? Já dizia o grande filósofo mestre da cobra, Piton. Nobre é o guerreiro que suja a sua espada. Que sangue. Às 5 horas da manhã, aquela água congelante. Tá, mano. Menos 4 graus no mínimo, aquela água. Água congelante, ó. Mano, e é o seguinte, mano. Eu vou desafiar ele a pular 5 horas da manhã, no mar, gelado. E eu vou com ele. Eu vou pular, meu brother. E você vai ter que aceitar. Mano, eu aceitei se você pular. Ó, de verdade. Tô com você, eu sempre tô com você. Se você falar que realmente vai pular 5 horas da manhã, eu pulo com você. Você tá maluco? Vou pular. Então, galera, continue aí no vlog, porque daqui a pouco, vai pular no mar 5 horas da manhã. E lembrando, ainda é o primeiro dia. Daqui a pouco vai se tornar o segundo. Não, daqui a pouco. E, mano, então já deixa o like. Se você curte o vlog de uma hora, eu tô mostrando tudo que, mano. Isso aqui, ó. Isso aqui ninguém tá filmando, mano. Isso aqui ninguém tá filmando, gente. Ó, isso aqui é coisa exclusiva nossa, mano. Mano, eu cheguei aqui meia-noite, eu tô filmando até agora, 4 e meia da manhã. Só tá nós aqui, fi. A gente tá trocando ideia, conversando de vários assuntos. Tipo... Poco de amigo mesmo, tá ligado? Falando sobre projetos. Mano, ele já falou coisa pra gente. Gente, eu vou dar uma spoiler pra vocês. Da próxima casa que vai ser... Mano, pode falar? Pode. Próxima casa do quê? A nossa próxima casa dos Hunter, mano. Ih! 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 Peraí, mãe. Mano, sério. Não tem como ter alguma casa maior que aquela da Valmaiorquioria, onde eles estão aqui em Londrina. Só se construírem. Mano, é coisa tipo... É, não vai se mudar. A gente vai se mudar. A gente vai se mudar da nossa casa. Pode demorar. Onde a gente mora hoje pra uma outra casa, certo? Aguarde. É, aguarde. Eu não falo muito porque... Cara! Vai demorar. Se vai demorar, pelas coisas que eu conheço dos Hunters, eu acho que não é nem ano que vem, então. Só se foi em 2024. Eu já faço ideia... Eu já mais ou menos faço ideia, mas vou ficar quieto. Fael RCS deu dinheiro, os BRRR, R$2. Daqui a pouco a gente vai pular no mar, se vai na água. Quem vai estar com nós? Vocês vão estar com nós? Eu vou filmar tudo. Você vai filmar? Opa! Eu tenho que ser, Léo. Eu vou filmar com uma câmera e o Leo com a outra. É isso, você errou. É, nós. Eu vou pular. Até daqui a pouco, que tá umas 5, 5 e meia da manhã, nós vamos voltar aqui. Ixi, Maria. Galera, exatamente. Nossa, falando nisso... Pera aí, molecada. Eu esqueci de responder o Léo aqui, de confirmar um bagulho. Confirma a minha presença aí. Como que eu confirmo a presença? Pronto, pronto. Confirma. 5 e 54 da manhã. Vocês podem ver que a gente não dormiu ainda e o sol já tá nascendo. Olha aí. Lá na fazendinha. Nossa, que lindo. Como combinado, já tô sem camiseta, porque eu vou pular no mar junto com o Léo, moleque. Porque eu quero dormir daqui a pouco. Não. Depois desse pulé... É corajoso, né? Não, tem que ser. De verdade. Vamos, Léo. Eu desafio, Léo. Oi, é vermelho. Eu só tô acordado pra ver isso. De verdade. Então, vamos. 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 Deixa eu ver o que tem aí. Ah, Jim Tranquerai. Ó, isso aqui é o Jim Tranquerai. Tranquerai, né? Old Park, aqui. Red Bull, aqui. Roche, óbvio. Nossa, que frio, mano. Vocês não tem noção frio que tá aqui. Olha só, mano. Do nada tava... Não, o nome do Jim é Tanquerai, né? Mas eu não gosto disso aqui. Aí eu chamo ele de Tranquerai, né, maizinho? Noitão. A gente virou a noite, né, maizinho? Tá conversando, bebendo, fumando narguinha. E olha só, a gente tá aqui agora para o nascer do sol. Coisa mais linda. Acho que não existe maneira melhor de aproveitar essa ilha se não for desse jeito. Virando a noite, conversando, né? Relaxando. Uma bagulho que eu vou te falar, gente. Essa água deve tá muito fria. É porque o Jim é tão ruim que pra mim é uma tranqueira. Muito fria mesmo. Vocês não tem noção. Mano, é 6 horas da manhã, gente. Eu não tô mentindo. Não tô bugando o celular, não. Dá pra ver pelo clima, velho. Mano, dá pra ver nem o fundo da água, gente. Juro? Não sei nem o... Mas pode ser porque eu experimentei do jeito errado o Jim. Mas todas as vezes... Cara, não é, mano. Não é. Toda bebida que tem Jim, para. Eu não sei porquê, mas tem que colocar água com gás. E fica muito ruim, mano, quando você coloca alguma coisa com água com gás. Eu não sei como vocês gostam de água com gás, mano. A água com gás é muito ruim. Só serve pra peidar. Se tá fundo, se tá raso, sei lá, mano. Como tá a maré. Só sei que a gente vai pular exatamente aqui, ó. Nossa, meu Deus. Agora eu tô vendo o fundo, mano. Olha lá, ó. Você consegue ver as pedras ali, ó? Ó. Mais ou menos. As pedras aqui. Mano, é fundo aqui, viu? Tô vendo até uns peixes. Mas deixa o que Deus quiser. Vou. Falei pro Léo que eu ia pular com ele e eu vou pular mesmo, mano. Se ele quiser, seja até o primeiro, mano. Ah, é isso, mano. Um bom dia a todo mundo. Mais uma vez, agradecer a Deus. Mais um dia de vida maravilhoso. Lembrando, já deixa o like nesse vlog de uma hora. Nessa ilha maravilhosa. Nesse lugar parasidíaco. Parasidíaco, sei lá como que fala isso aqui. Nesse lugar aqui. Mano, olha aqui. Que legal, mano. Como a piscina natural cresceu, mano. Em saber que eu ajudei com quatro peixes essa piscina natural. Essa piscina natural em quatro peixes meu, que eu pesquei na mão, meu parceiro. Olha eles indo lá, ó. E agora, mano. Cada hora que passa. Vai lá. Tá esfriando mais. Tá amanhecendo. Vai lá. Vai lá. Tudo certo. Vai lá. Mano, olha que Deus. Você tá com vontade de pular ali, velho. E cada hora tá amanhecendo mais. Ai, meu Deus do céu, gente. Você tá ligado que é isso? Que ela vai pular na saga congelante, mano. Meu Deus. Fima pra mim, Teco. Você vai ser meu cameraman. Teco. Que loucura. Não, não. Você teria coragem? Não teria. Por milhão? Não. Milhão, eu pago mil. Não pulo. Não, milhão. Juro. Pix. Não, eu te juro. Eu não pulo. Por quê? Mano, frio e... Mano, eu tenho medo do mar. Essas horas aí. Milhão também não iria, não. Mas milhão e quinhentos, Renatinho, eu pulo na hora. E não, eu tô meio do fundo. Ainda pelado. Não precisa ser muita coisa, não. Vai estar vendo, sei lá, as pedrinhas lá. Ah, tá louco. Não pulo. Não. Hã? Você falou que ia pular primeiro. Não, eu não falei que ia pular primeiro. Não, você me desafiou. Se você pular, você pulava. Não, você vai pular. Eu vou pular pro segundo. Eu vou pular. Eu vou pular porque eu tô acordado até agora. E eu vou sair correndo de lá. E vou pular. Duvido. Mano, eu não trouxe meu celular pra filmar isso. Ah, não. Que mancada. Tá, junto, Léo. Meu celular tá aí, Té? Opa. Tá aqui, lança aqui que eu vou aqui. Não, eu vou ter que filmar. Pera aí, Léo. Mentira. Pera aí que isso vai ser épico. Vai, Léo. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Posso? Valeu. Ele não vai fazer isso. Mano, quase seis horas da manhã. Mentira que ele vai fazer isso. Valeu. Que cara louco. É você agora. Mano, que esse cara louco. Hipotermia. Na certa, eles pegaram. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, ela pulou. Mano. Agora eu vi que vocês é louco. Não, os cara é... Não recomendo. Não recomendo. E aí, Léo? Tá frio, nego? Porra, aleluia. Tá gelado. Mano, os cara é maluco. Eu duvido. Que maneiro. Não, não, não. Que psicopata. Porra, aleluia. Tá gelado. Vou de novo. Que psicopata, mano. Esse moleque tem problema na cabeça. Desumido. Mais um pulinho? Mais um. Ah, já aproveita. Agora já pulou mesmo. Vou vir de lá igual não. Então vai, correndo. Vai, vai, vai. Eu vou filmar aqui, Léo. Vai. Não. Mostra que você não tá de brincadeira. Tá com a cena, Léo? Uh! Valeu. Vai, tá junto. Valeu. Vai, tá junto. Eu vou falar de ponta. Aqui. De novo virado. Uh! Uou! De ponta. Eu queria até essa colégio. Wide, obrigado por ter se tornado membro, mano. Mano, esses moleques são doentes. Caracos. Brabo. Caraca. Caracos. Caraca. 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 Não vá que essa água tá a 4 graus. Juro. Mano, tá... Pega o celular e mostra quantos graus tá. Que nem aqui, ó. Nesse exato momento. Tá quanto aqui em Londrina? Tá 19 graus. Não. 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 Conversa pra boi dormir. Não, tá quentinha. Pode ir. Fuda lá, Léo. Você não deixou o like nesse vídeo ainda? É hora de deixar, meu parceiro. Separa. Fala aí, Té. Olha isso aqui. Se você pular mais uma vez, aí eu deixo o like. Muda. Mano, volta aqui, Té. Mais uma? Mais uma. Tá, agora eu me ajudo daqui pra já, pra se molhar, né? Vai, então. Mão dada. Não, eu vou falar pra vocês. Coração. Vamos ter que destacar o seu like, louco. Porque, mano, que bonito que tá essa cena nesse celular. Mano, olha isso que a gente tá fazendo. É loucura incrível ao mesmo tempo. Mano, é nóis. Vamos. Vamos. Então, bora. Que que é isso? Por incrível ao mesmo tempo. Mano, é nóis. Vamos. Vamos. Então, bora. Essa é a viagem linda que eu quero deixar o Thiago Reis. Um, dois, três. Que isso? Vem embora. Que isso? Ô, Tati. Que porra é essa aqui, Tati? Não tô entendendo nada. Eu não vim aqui pra ver bunda de Renato porra nenhuma. Tá vendo, senhores? Tá vendo, senhores? Não bebam, tá vendo? Ó, o que que o gin faz aí, ó. Tá vendo, ó? É isso aí, ó. A bebida entra, a roupa sai. É exatamente isso. É isso que acontece. Deixa eu te desfoque aí. Desfoque isso aí. Eu falei que eu ia que ser, cara. Cês duvidou? Duvidei. Caramba, velho. Molecada, no meu relógio paraguai, seis horas, seis e dez da manhã. Seis e dez. Seis e dez. E os caras nadando no mar. Vixe, agora dá pra pular oitenta vezes. Não, agora já esquentou, já. Esquentou, velho? Esquentou. Não, mas tá bom. Sarou bigaiada. Não, sarou tudo. Mano, aí ficou a noite inteira virado pra esse momento, velho. Cê tá doido. Não, cês é brabo. Peguei, mas deu dinheiro. BRL, dólar dois. Salve, Caim. E a Iaruã manda salve para Bebedouro SP. Salve pra Bebedouro, São Paulo. Ó, eu tô, nego. Vou falar pra você. Que vista mais incrível. Não, eu participo aqui. Teco. Mano, cê é zico. Vai, viado. Cê é zico. Gente, acho que é mais pra subir do que pra pular, viado. Eu passei também. Vai, mais uma? Mano. Novo. Foi radical, foi radical. Renato. Chega, né? Combinado. Já viu, aceita. Missão dada é missão cumprida, meu parceiro. Pular mais uma vez só pra Thames. Pula, vai, pula. Bora. O Léo já era. Não dou em dele mais nada. Vai, vai, vai. Pula. Eu quero coragem de pular de ponta, mano. Acho que eu vou tomar coragem agora. Vamos ouvir então. Vai. Eu vou querer coragem de pular de ponta, mano. Então vai. É agora. Essa coragem de pular... Belíssimo. Perfeito. Se você quiser pular mais bonito, pula pra cima. Olha, aqui pode ter os 10x de profundidade, mano. Aí? Aqui sim. Eu tô com medo daqui. Eu queria pular de mortal, mas eu tô com medo de ir batendo alguma porca lá. Não, mas tá longe. Preciso fazer uma coisa aqui. Pera aí, molecada. Lucas. Fala, Lucas. Beleza, mano? Acabei de ver aqui o vlog de uma hora do Renato, mano. Chega no final da parte ali, mano. Ele fica com a bunda de fora. Tem como você conseguir o arquivo, tipo assim, original pra me passar, irmão? Eu confio. Eu confio. Eu acho que eu pulo meio... Eu quero ver se a bunda do Renato é bonita, ué. De lado. Bem aqui, ó. Bom, gente, é isso. Se eu for pular mais vezes... Eu volto aqui. Deixa eu dar uma descansada lá. Léo, desafio cumprido. Eu e ele pulou. Isso, eu vou conseguir e vou mandar pra Tati, pô. Mas mostra o celular, outro celular aí. Pra falar que eu tô mentindo na hora. Mostra aí, ó. Não sei o que, ó. 6 e 9. 6 e 9. É no relógio pra mim, ó. Nossa, só pra finalizar então, vai. Eu vou pro chuveiro. Agora só pra finalizar. Vamos. Vai pular mais uma? De novo. Esse cara tá maluco. Vai, Léo. Agora você vai ter que ir. Ah, o pai vai fazer como? De mortal, daquele jeito assim, ó. De mortal? Ó, isso. Ó, bora. Agora vamos pro chuveiro quente. Au, Léo tá com frio. Porque, ó. Tá congelando, meu amigo. Ah, João. Mas estamos na ilha do desejo. Faz seu desejo. Ó, nós puxando, velho. Caramba. Do desejo, ó. Peraí, peraí, peraí. Alguém aí do chat tá querendo também? Eu já pego, já mando aqui pro Lucas aqui agora. Se alguém tiver aqui precisando também, já me avisa. Peraí, peraí. Gente, manda uma mulher feliz. Mano, mano. Meu desejo é ser feliz, meus amigos. É isso. Meu desejo é ser feliz. Muito feliz. Porque o resto vai dar jeito. Então é isso. Vamos. Teco, para de olhar meu peitoral. Que eu sei que você tá olhando. Não, eu não consigo. Com esse sol. Para de olhar meu bíceps. Com esse sol. Tá bom. Nossa. Mano, os caras tão manguaçados. Então, gente. Vamos tomar um banho. Para de olhar, gente. Vamos tomar um banho. Para de olhar as costas torneadas. Para de olhar meu bíceps aqui. Para de olhar seu culote. Vamos tomar um banho, moleque. E olha como que ela adiou, mano. Do nada. Olha a cara de sono do Thiago, velho. Tá bom. Mas virou a noite, mano. Eu esperei. Eu falei, eu quero ver. E você nem filmou pro seu canal, né? Primeira noite. Volta a milépto de neurônio. Ah, entendi. Chama. Mano, e é bom que a maré deu uma subidinha. Então eu pulei sem medo mesmo. A história da dona Regina? Não, aí não. O que a dona Regina tá... Não, aí não. Não, aí dona Regina. Cadê a dona Regina? Ah, entendi. Então. Tá bem fundo. Aquela parte aí. Que tem uns 10 metros de profundidade. E agora a gente vai tomar um banho quente. Certo? Já, já eu vou finalizar esse vlog. Eu nem sei se tá com uma hora. Tá com 40 minutos. A gente nunca sabe o vlog de hora. Mas eu tentei gravar tudo, meus amigos. Já liguei o chuveiro aqui de baleia. Água já tá quente. E agora... Bora tirar o sal do corpo. Com essa vista aqui, mano. Tô tomando um banho. Com aquela vista ali do mar. Porque como é que é uma ilha, mano. Todo lado que você olha, é maravilhoso. Olha esse homem, Tati. Olha isso. Que homem, meu Deus. Bora tirar o salzão do corpo. Bora tirar o sal. Se preparar pra dormir. Porque daqui a pouco... Me encia um novo dia. Então é isso. Bora se preparar pra dormir. Bom, gente, ó. Quase dando sete horas da manhã. Tô levando. Meu Deus, cá, minhas cuecas. Nara... Cueca da puma. Ele usa cueca da puma. Ele usa cueca da puma. Eia. Não. Meu Deus. Tô levando minhas malas agora pro meu quarto. Eu nem tinha levado. Ó, o sal tá saindo, hein. Olha lá, ó. Nascer do sal. Chega cega o peão. Mas olha lá, que coisa mais linda na cena. Cego peão? É isso. Vai nascer o meu quarto. Tecnicamente, o primeiro dia da ilha foi isso, mano. Chegamos, tumultuamos. Vocês estão ligados que as mulheres gostam de ver isso, né? As mulheres não gostam de ver... Também gostam de ver os homens de cueca. Mas... Mas vamos lá. As mulheres gostam. Por mais que vocês não acreditem, as mulheres gostam de ver bunda de homem. Tô falando sério. Gostam, tipo assim, de saber se o homem é organizado ou não. O homem que sai do banheiro com o cabelo tudo cagado. O cabelo tudo desarrumado. As mulheres amam pra caralho isso aí. Ver cueca do homem, tipo assim, tudo organizadinha. Quer ver uma coisa que as mulheres amam pra caralho? É ver veia. Eu também não sei porque é igual a de veia. Tá ligado? Viramos a noite inteira. E só vamos dormir agora às 7 horas da manhã, velho. O Gui deve estar dormindo. A Daniel e o Renan devem estar aqui, ó. Nesse quarto. Ó, o senhorinho do Renan aqui, ó. Vamos subir aqui, ó. Devagarzinho, discreto. Sem acordar ninguém. Ó. Nosso quarto vai em cima, né, mano? Nosso humilde e simples quarto. As mulheres adoram. É verdade, veia. Veia. Isso aqui, ó. Ó. Veia. Esses monte de veia aqui, ó. Tá vendo, ó. É que eu sou branco pra caralho, mas, ó. Tá vendo? Veia, veia, veia. Ó. Tá vendo, ó. Isso aqui, ó. As mulheres gostam de ver veia. É isso. Não sei por quê. Esse aqui tá dormindo, mano. Nossa, tá tudo bem aí, Renan? Tu não tá conseguindo entrar. Essa briga com a porta aí tá da hora. Ai, meu Deus. Eu tô conseguindo entrar aqui. Onde é, Gui? Bom dia. Bom dia. Dez horas da manhã. Dez horas. Vou acordar? Não. O café já tá na mesa. Acordar? Bora, bora. Mentira. Sete horas da manhã ainda. Então é isso, gente. Eu vou preparar aqui na caminha. Simples e gostoso. Simples e gostoso. Essa é a frase que eu tenho que ouvir. Essa é a frase que eu tenho que ouvir do Renato depois de ir numa viagem de jatinho branco. Numa ilha que custa 5 mil reais a diária. Encheu o cu de whisky e de narguile. E depois de pular 15 vezes, ele me vira na cama e fala que é simples e gostoso. Bora. Uma ótima noite de sono. Um ótimo dia de sono. Até daqui a pouco quando acordar. É isso que eu tenho. É isso que eu tenho. É isso que eu tenho.